Olá meu povo, tudo bem com vocês? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Logo cedinho aqui, mais uma vez, vamos nos organizar para preparar um vídeo para vocês. Vocês já estão vendo aí a situação, né? Poeira demais, poeira demais. Já estamos enfrentando o verão, enfrentando a estiagem, o tempo seco, o tempo da poeira e por aqui a vida segue, a luta continua e vejam que lindo está aqui a nossa plantação de macaxeira com mamão, com palma, laranja, limão, aquela misturada, não vamos esquecer do cará também, né? Tem cará, tem batata doce, aquela misturinha básica que a gente faz aqui e está tudo tão lindo, tão verdinho, fica do lado contrário da poeira, então as folhas não estão tão cheias de sujeira, né? Que vem da poeira, aí eles ficam mais escondidinho, aí o verde chega, está brilhando nas folhinhas, mas deixa eu contar para vocês o que vamos fazer hoje. Hoje nós vamos escolher cará não me toque e mamão para o café da manhã. Vocês conhecem o cará não me toque? É um cará bem exótico e assim, o incrível dele é que ele não é na terra, que ele não é um cará que é produzido das raízes, né? A produção dele é na rama. Cris, o ano passado, encontrou essa semente, na verdade aqui a maioria das pessoas já tem, não planta em grande quantidade não, planta pouquinho, uma, duas, três, doceira, só para continuar a semente, né? Porque não é um cará muito comestível, muito apreciável na comida, não. Muita gente não gosta. A gente aqui, a gente consome ele, já coloquei na carne, no feijão, na sopa. Tem pessoas que falam que ele tem algumas propriedades medicinais, no caso serve para baixar a glicose. Não sei se realmente isso é cientificamente comprovado ou se é só sabedoria popular, né? Que algumas vezes é verdadeira, outras não. Resumindo, é uma plantação. Ó, aqui é a nossa. Já estamos chegando aqui, já tem alguns que caíram. Então, a gente vai colhendo os que caíram primeiro e depois a gente vai tirar. Essa torceira primeira aqui não é cará não me toque, não. É cará mandioca. E esse ano, ele colocou alguns na rama. Eu não sei aí na região de vocês, para quem planta cará mandioca, se já observou assim, mas o cará mandioca, ele também tem essa peculiaridade. Ela, ele, não é todos os anos não, mas vez ou outra você sempre consegue encontrar na rama dele, também algumas maminhas de cará pendurada. É, às vezes é pequenininho, não serve para alimentar, mas se você fazer a colheita e você guardar, no próximo ano já serve para você plantar ele e dá muito certo, viu? Ele, depois que você planta ele, mesmo que passe uns dias secos, ele consegue se manter por um tempo grande. Veja aqui, ó. Se a gente tivesse cuidado melhor, todos eles tinham sido desse tamanho aqui, desse que eu tô mostrando. Mas a gente, na correria, a gente acabou esquecendo um pouco. Então, a gente demorou limpar, demorou chegar à terra e, com isso, ele ficou pequeno desse jeito. Mas eles podem chegar até um quilo, até mais de um quilo, dependendo do cuidado e da região. Então, e vocês sabem por que ele é chamado de cará não me toque? Vocês perceberam que algumas vezes aqui, quando eu vou colher, eu só faço tocar e ele já cai, principalmente nos que a rama já tá mais madura. Eu acho que por isso que ele recebeu esse nome, porque ele é bem facilzinho de se soltar da rama. Então, você tocou, ele já cai. E ele tem um gosto, falando do sabor, ele tem um gosto mais parecido com batata inglesa. Eu acho que por isso que ele é, ele pode ser cozinhado na carne, na sopa, no feijão. E por ele ser menorzinho assim, né? Ele tem uma aparência mesmo da batata. E eu acho que o sabor também. Eu não sei, tem pessoas que não gostam do sabor dele, que é diferente. Mas eu acho que isso é mais de pessoa pra pessoa. Mas em si, o sabor e a textura dele é mais pra batata inglesa mesmo. Desse aqui, os maiorzinho, eu vou decascar quando eu for cozinhar carne ou fazer sopa. E esse menorzinho, eu vou guardar pra plantar no próximo ano. No próximo ano, eu vou ver se eu consigo mais cristo, plantar uma quantidade maior. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Tocou, ele cai. Aí, a gente vai tentar plantar uma quantidadezinha maior, ter um cuidadozinho, botar um estruminho, chegar uma terrinha, pra ele ficar maior. Porque, realmente, eles estão pequenos desse jeito. Foi porque aqui, a gente... Eita, a formiga agora, que é a hora da formiga, viu? É esse lado aqui. Tem cada família de formiga que chega, acho que tem bilhões de formiguinha. E a formiga preta, ela dói demais, a mordida. E depois, ela parece que tem veneno na boca dela. Porque depois, a gente fica um tempão coçando, coçando, aonde ela morde. Aí, tem que dar... Tá bem atento, porque senão... Como sabe, não, já tem um milhão em cima da pessoa. Aqui, ó. Veja a quantidade. Que rendeu de um único pezinho que não foi bem cuidado. Já imaginou se tivesse sido mais... E se tivesse sido mais cuidado, ela tinha sido mais de balde. Mas já tá ótimo pra uma única torceirinha. Agora aqui, eu vou... Por ali, mais Paulo. Vou procurar uns mamão que dê pra pegar de mão. Porque já tem os pés. Que tá bem alto, bem alto. Aí, esses mais altos, eu deixo mais pra... Pros passarinhos mesmo. Que aqui, ó. É uma festa de passarinho. A gente tá passando por aqui. Eu não sei se tá dando pra pegar o som. Mas tem muito, muito, muito passarinho. Desses pés de pau. Que a gente deixou maior. Realmente, pra se vir de abrigo pra eles. E tem bastante. Aqui, ó. Mesmo a terra estando seca. Mas, em algum lugar, a gente já vê a terrinha rachada, viu? Então, já tá criando uma caixeirinha. Eu acho que lá pra finalzinho de novembro, dezembro, a gente já vai começar a arrancar. Vocês estão vendo como tá bonito os pés de laranja pocã. Aqui, escondidinho. Entre os lerão de macaxeira e as torceiras de palma. Esse aqui, ó. Se a gente não plantasse as macaxeiras, por aqui ser muito seco, muito seco, esses pés de laranja, possivelmente, eles tinham morrido. Porque a gente não tem água suficiente pra regar. Mas, aqui, ó. Nesse consórcio, dá muito certo. E olha, pés de mamão. Acho que não era esse aqui, não. Hã? Acho que não era esse que eu vinha. De casa era outro, não era, Paulo? Não é aquele dali. Hã? Não, era esse daqui. Não, ali tem outro. Mas, ali tem. O que eles são esses daqui? Que era o meu morroco? O que é o foco? O outro pequenininho. Deixar pro... Tem um pequenininho aqui. Deixa pros passarinhos, Paulo. O grandeiro já tá terminando. Ele tinha um aqui, né? O que é a cultura aí, ó? Só mata. O que é a cultura aí, ó? É, ó. O que tal? Esse aqui tem que ter um aí. Tirar um desfaltão para o rato mesmo. Cai na lateral, sai. E é bem que antes. Não deu a parte acompanhada. Eu acho que esse aqui está muito parecido com o roxo. Ah não, o roxo é esse, né? Mostra aí para o que. Mostra para o pessoal. Que é um roxo. Desce direto e mostra aqui. A gente tem que tragar um bala, viu? Espera aí, viu? Ai meu Deus, será que esse pé de laranja vai sobreviver. Como é que um pouquinho viu, Paulo? Vem aqui para mostrar o fogo. Vejam como é bom, ó. A gente vez ou outra está andando dentro do sítio. Faz pouco tempo que a gente limpou aqui. E certamente quando a gente limpou já estava, né Paulo? Esse pé de mocega aqui, ó. Sugando o pé de laranja. Veja só aqui, ó. Como é que ele está. Folha bem viçosa, bem saudável. Ao contrário do pé de laranja, ó. Que está com a folhinha feia, ressecada. Porque isso aqui é o que a gente chama de... É. Ele suga toda a energia que era para ir para o pé de laranja. Vai para ele. Aí isso aqui a gente tem que retirar, ó. Ele é um galho de limão que saiu abaixo do enxeto, né Paulo? É. Aí a gente tem que eliminar, ó. Porque se a gente não eliminar, esse aqui cada dia vai crescer mais. E esse aqui vai sugar, sugar. Talvez ele não venha morrer. Mas ele não vai se desenvolver e chegar a um pé de... Ser um pé de laranja de verdade, ó. Era dois galhos. E aqui, ó. Já tinha saído para três, ó. Nem parece que está um verão tão carrasco e já a terra tão seca. Porque toda a energia era eles que estavam sugando. Baixinho, ó. Ele está sujo aqui porque é muita poeira. E também ele está um pouquinho feio, né Paulo? O mamãe está como se estivesse doendo. É. Mas aqui está... Eu acho também que era porque aqui estava muito mato, muito fechado. A gente limpou. Talvez agora ele se recupera um pouco. E ele não gosta muito do inverno, né Paulo? O inverno ele fica meio feio mesmo. Quando chega no verão parece até que ele se recupera mais. Lá no final eles vão sofrer um pouquinho. Mas no começo eles preferem o verão. Ó. Já tem o... O lanche de hoje e de outros dias, ó. É isso aqui. É isso aqui. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Daqui o nosso tupo dentro do nosso roçado. Colhendo aqui o nosso caramandito. Caranumitóque. Os nossos mamão. Mostrando para vocês aqui como está o desenvolvimento aqui do nosso roçado de macaxeira, de laranja. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se não é inscrito, te inscreve no canal. Não esquece de deixar joinha para engajar aqui o nosso canal que está no início. Vocês sabem da dificuldade que é. Mas, ó. Ter vocês aqui é muito importante. Se tiver grupo de amigo, compartilha o nosso vídeo nas suas redes sociais. Vai ser muito gratificante receber cada amigo de vocês aqui para fortalecer o nosso canal. Fiquem com Deus. Um grande abraço no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.